E a gente está de volta com mais dicas do Procon pra você. As aquisições de produtos fora do estabelecimento comercial, como por exemplo internet, reembolso postal ou telefone, podem ser cancelados em até 7 dias, contados a partir do recebimento da mercadoria. E a gente volta já com mais dicas do Procon pra você.